Oi gente, tô começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu tô aqui com o Maxiano Se você já gostou da participação dele, tá? Deixa bastante like, né? Muito like Muito like, pra saber que vocês gostam dele, vou trazer ele aqui mais e mais e mais vezes Comenta aí, traz o Max todo dia no canal Hashtag Max por 7 dias Hashtag Max por 7 dias, gente, porque eu sou bem mais insano que a Tainá Ai gente, mas podia fazer isso mesmo, postar uma coisa pra ele postar vídeo todos os dias Max por 7 dias Gente, a Sofia tá aqui, não podia voltar, não podia voltar a gente no meio de nós Mas então é isso, roda a vinheta aí Você vai cortar essa parte, né? Então Aqui, gente, os nossos apelidos vão pôr o apelido de nós que eu gosto Jeca E Jecão Não, eu sou o Jeca e você é o Jecão Oi Ah, você tá parecendo a nossa produção, hein? Cameraman, para de mexer em você aí, velho Você é doido Hoje a gente vai fazer o desafio do beijo, né? Como vocês já viram aí no vídeo É, você tente não beijar Cara, ela vai me beijar Você tem 30 segundos pra um tentar beijar o outro, tá? Ela vai me beijar, Jeca Ela vai me revistir O que ganhar O que ganhar Vai ganhar o ovo de Páscoa Que tá ali na geladeira, na mão Quem vai ganhar é eu, tropa Sem bravo Então, gente, ele vai lá pegar a geladeira e colocar o termômetro de 30 segundos Voltei, gente Ele pegou o celular Nossa, tem que cortar meu cabelo, né, amor? Que isso, hein? Tem não? Tá bonitão Não, tô bonitão Não, hashtag, gente Tô bonitão Muito grande serra que tá no seu ouvido Ah, burra Gente, eu tô bonitão assim Ou se eu der um trato no cabelo Eu vou ficar mais bonitão, gente? O que vocês acham? Ou isso não tem conceito Mesmo se já veio com defeito de fábrica Deixa nos comentários aí Começa só eu Tentar ele beijar Não, vamos tirar Impa ou pá Impa Vamos ir já Três é ímpar Eu tô ganhei Impa, pá, ímpar Então, você quer que eu comece ou o que você comece? Quer que eu comece, né? Então, vamos lá Gente Inicio Inicio, vai Você não pode Você não pode me dizer Não, eu vou começar não Porque você não sabe Você não pode encostar na minha boca Você tem que, tipo Beijar o pescoço Tentar fazer eu te beijar E não chegar a mim Deixa Vamos lá Retomar Retomar Inicio Beijou e eu beijou Beijei não Beijou e eu beijou Não, não Não, mentira A primeira rodada é minha, rapaziada A primeira rodada é minha Mentira Eu só fiz isso aqui Olha aqui Isso é beijar? Então, vamos lá Agora sou eu Ele roubou Então, vai casar a Zé Porque ele tá roubando Fica quieto Fica quieto Beijou Beijou Gente, com 13 segundos Eu até esqueci, rapaziada Olha que mó treta, mano Então, nós estamos empatados Não estamos empatados nada Todo mundo viu, mano Não Rapaziada, vocês não viu? A mulher vai voltar contra Mas nós vamos voltar A pura verdade Um contra um Um a um Então tá Vai ficar um a um Porque ele tá roubando Tá roubando Vamos fazer já Ai, tá me mordendo Que bacharia é essa? Que bacharia é essa? Tch Marisadinha Beijo na minha peça Acabou Não beijei Não beijei Não Agora eu só Renê, você acha Já Beijo Você viu Não, beijei Beijei não Beijei não Ele beijou Arrocha Arrocha Ele beijou Beijei não Perdeu Perdeu Vamos chegar no problema De novo Não Agora é você Vamos lá Gente Se ele não conseguir Fazer o beijar E só conseguir Fazer o beijar De outra vez Vai inteirar Três Ele um E eu ganho Bora Então um, dois, três E já Beijou Eu não beijei Beijou sim, Fabi Até o telefone bugou, pessoal Mas beijou Não Beijei não Beijou sim Então são três contra um Quer dizer que eu tô com três Não Não, eu tô com três Você com dois Não Dois Não, dois contra um É, dois contra um Contra dois Na primeira vez Não, eu tô com três Eu ganhei três Você ganhou duas vezes Não Eu ganhei duas vezes E você duas vezes agora É Dois a dois Dois a dois Já Já Calma Calma Quase Quase Deu nervoso, gente Claro que Um beijinho Dá um beijinho O que ela gostava muito disso Ela Eu gostava Só mais duas chance Eu tô com três Meu filho Você tá com dois Vamos lá Um, dois, três e Valendo Eu vou pegar esse taco Eu vou ganhar, gente Dois... 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 Vamos pôr Glória a Deus Quase Se eu Se eu te beijar agora, eu ganho Então vamos lá Vamos lá, gente Passam seus votos Torçam por mim Vai ser a última rodada, pessoal Porque se eu ganhar, vai ser Se eu não ganhar, vai continuar Não vai ganhar 1, 2, 3 e... Já Corros parados Se eu não é grisadinho, ninguém resiste Você está passando Ah não, vamos lá Acabou Então o Max ganhou a rodada, gente Ganhou não Porque não foi ponto nem pra você Então está a 3 A 3 A 2 Vem que eu vou te beijar, vem Vamos lá 2, 3 e já Menina Você vai ganhar um brinco Você nunca ganhou na sua vida Olha pra mim Pai Não beija não Beijo Cuidado Ganhei, rapaziada Ganhei Não, não tem mais rodada Não Está a 3 a 3 Mas não está a 3 a 3 Estou ganhando a última rodada A última rodada é agora Se eu conseguir fazer te beijar O ponto é meu Vamos fazer sim Quem ganha agora ganha Se eu conseguir te beijar O ponto é meu Se eu não conseguir A vitória vai pra você Tá bom 1, 2, 3 e já Fica quieto Fica quieto, por favor Fica, Maxila Fica quieto Dá um beijinho Fica quieto Fica quieto, por favor Não dá, não Eu tenho coça Acabou Eu tenho coça Rapaziada Fui bravo, mano Ganhei, filhona Ganhei Cota a 3 Rapaziada Eu sei que vocês Acreditarem Que eu ia ganhar É um prego Pegar o ovo de pásco Na geladeira Agora é eu Que eu vou comer Tudo sozinho Com despedida, pessoal Cadê meu ovo de pásco? Demorou demais Ah, aqui Rapaziada É meu Não vou dar pra nem Olha o tanto Dessa parada Então, né, gente Eu vou me despedir de vocês Você feiu o dedo Do meu ovo de pásco Não, mano Será do lado Quem gostou do vídeo Deixe o like Se inscreve aqui no canal Vão lá conhecer o Fernando Max Que o link vai estar aqui na descrição Para vocês já iram conhecer E é isso, gente Até o próximo vídeo Tchau Até mais um outro vlog Tchau 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 Tchau